Olá pessoal, hoje vou falar-vos sobre dois livros completamente diferentes. Foram dois livros que me foram cedidos pela mesma editora, pela Porto Editora, o HHH do Laurent Binet e o 1 mais 1, 1 plus 1 em inglês, da Jojo Moyes. Vou começar então aqui pelo HHH do Laurent Binet, que foi um livro que me chamou logo a atenção porque eu vi o póster no cinema e vi-o em dezembro e pensei logo, All 73, quero ler este livro, não me interessa do que é que é, portanto mais pormenores quero ler. E então, quando recebi este livro, fiquei muito contente e cheio de vontade de o ler. Quando o Hugo, quando vejo o review do Hugo, aliás, nós éramos para ler os dois o livro em conjunto, mas depois não deu e o Hugo começou logo a dizer-me que estava muito entusiasmado, que estava a adorar, não conseguia posar o livro. E eu ganhei mesmo. Porquê? Porque eu não tenho os mesmos gostos de livros que o Hugo. E pensei logo assim, ai, 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 tu queres ver. E então, o que é que aconteceu? Eu não consegui terminar este livro. Não vos vou enganar, não vos vou... Eu podia ter dito que o li e que não sei o quê, e que não sei o quê, não. Então, o que é que nós temos aqui? Isto é sobre, conta a história do assassinato do Heidrich, que era, então, o capanga. Não é o capanga, vá. Era o braço direito, como o Hugo diz, do Himmler. E o Himmler era o braço direito do Hitler, portanto, vá. Aqui era o terceiro na escola, na escala dos porcos judeus, ele era o número 3. E então, o livro conta como é que foi a tentativa de assassinato e do assassinato dele em Praga, em 1942, pelas duas pessoas que o assassinaram. E aqui, o Laurent Binet faz um estudo exaustivo, com muitos factos históricos, sobre como decorreu esse assassinato. Portanto, isto é um livro de não-ficção. E eu não consegui, não consegui mesmo, porque o que apelou ao Hugo foi o que me cortou completamente. É a maneira que o livro está escrito. Aqui temos o Laurent Binet, que está em Praga, até se apaixona lá e descreve Praga. Eu já lá tive, dessas partes eu gostei. Mas não gostei, não consegui mesmo terminar. A Tatiana Feltrin, do Cano Brasileira, que vocês conhecem, não é? Também adorou este livro. Não tenho dúvidas, mas eu não tenho dúvidas nenhumas que isto é um excelente livro. Mas não é um excelente livro para mim. Portanto, eu precipitei-me. Quer dizer, não é precipitei-me. Eu nunca, não tinha folhado o livro. Eu não sabia que ele estava escrito desta maneira. E foi a maneira que ele está escrito e tão pormenorizadamente e só factos históricos que não deu mesmo para mim. Agora vou falar-vos deste livro. Meu Deus, este livro, eu adorei este livro. Eu começo já por dizer-vos que dei 5 estrelas. E este é um livro que eu no fim do ler, do terminar, eu quis fazer vídeo a quente. Mas pensei, não, vou fazer um vídeo, como é da mesma editora, vou juntar os dois no mesmo vídeo. Também foi-se-dia, não é? Pela Porta Editora. E eu ainda não tinha lido nenhum livro da Jojo Maias. Porquê? Aqui o Viver Depois de Ti, eu vi o filme, não fiquei particularmente fã do filme. Mas não tenho dúvidas que se calhar, se tivesse lido o livro antes do filme, tinha gostado muito. Mas isso não aconteceu. Isto é um livro que vocês não dão nada por ele. Mas este tipo de histórias são a minha cara. Ele é contado por 4 pessoas. Temos a Jess, que é uma rapariga na casa dos 30 anos. Isto é passado no Reino Unido, mas podia muito bem ser passado nos Estados Unidos. É um ambiente muito, muito road trip, muito americano. Então, a Jess é uma rapariga que tem uma empresa de limpezas com a sócia. Vão a casa, normalmente, dos ricos, não é? Fazer umas limpezasitas. E também trabalha com um part-time num bar. A servir copos. Tem uma filha que é a Tenzi. Tenzi também relata os seus próprios capítulos. Que é uma miúda muito geek. Ela é um cérebro, é um gênio a matemática. Depois tem o enteado dela, que é o Jess. Que é um miúdo muito awkward, muito tímido. Pinta-se. Muito introvertido, não se dá com ninguém. Está sempre chateado, nunca sorri. E o pai desta família deu-o ao slide. Nunca mais quis saber deste filho, que é o enteado da Jess, nem da própria filha. Está muito deprimido, está em casa dos pais. Desculpem lá. Está muito deprimido, está em casa dos pais. Está a convalescer-se do divórcio. E a Jess, como é boa pessoa, pronto, deixa lá, está o vosso pai. Nem lhe pede o dinheiro da pensão de alimentos, nada disso. E o que é que acontece? Acontecem várias coisas neste livro. Mas a principal é, a Tenzi é convidada para ir, para ter uma bolsa de estudo, mesmo a 90%, praticamente tudo pago, numa escola de gênios, num colégio privado, que lhe vai dar todas as condições para ela ter uma vida escolar e académica completamente diferente. Mas mesmo aqueles 10%, seja para fardas, o que é que seja, a Jess não tem dinheiro para suportar isso, porque é uma single mom e não consegue. Então lembram-se de participar numas Olimpíadas da Matemática, que era na Escócia, longe de onde eles estavam. Mas eles não têm transporte, ou seja, eles têm o transporte. Posso contar-vos que eles arrancam nessa noite, num carro sem seguro. A nossa Jess não é uma exímia condutora, aliás, eles passados uns metros são logo apanhados pela polícia. E existe uma quarta personagem, que é um cliente, onde a Jess faz as suas limpezas, que é um homem que está com um grave problema com uma investigação sobre ele, porque ele, sem querer, transmitiu... Ele é dono de uma empresa, que mexe com bolsa, e ele forneceu uma informação a uma pessoa, sem querer, mas era uma informação confidencial, então ele está com uma investigação sobre ele. Ele teve que sair da empresa. Nossa, está perdido. Está completamente perdido. E por um motivo ou outro que eu não vos vou explicar, ele vai dar-lhes boleia à Escócia. Agora é assim, vocês, quem gostou do Little Miss Sunshine, vai adorar este livro. As peripécias que eles têm, eu posso dizer-vos que eles vão os quatro, num bom carro, mas como a miúda Tensy vomita muito, não podem exceder os 60 quilômetros de homem, da hora, o cão está sempre a mandar punos, é um cheiro que não se pode, o cão é muito grande, vai com eles. Depois eles têm o dinheiro, a mãe tem o dinheiro contado, nos pequenos almoços que eles comem, nos motéis, roubam o resto da comida. O nosso Ed está muito incomodado com isto, porque ele sim tem dinheiro, e este livro é uma aventura, tão gira, tão gira, tão gira, faz-nos ficar muito bem nos potes, tem outras partes mais tristes, e tem a ver com o que é que uma viagenzinha de quatro dias faz mudar a vida das pessoas, e as próprias pessoas, porque nós vamos então perceber, porquê é que este adolescente é tão tímido, porquê é que é tão introvertido, o problema que ele tem atrás das costas, vamos perceber do paradeiro do pai, que se calhar não está assim com uma depressão, o que é que ele anda a fazer, e vamos saber mais sobre esta minha darmas, que é a Jess, e vamos também gostar muito da personagem do Ed. Como vos disse, cinco estrelas, este livro, eu só conheço a Tita, que o tinha lido, sei que houve, quando eu pus no Instagram, houve mais pessoal que comentou, mas assim, pessoas conhecidas minhas, acho que mais ninguém leu, vocês têm que ler este livro, quem conhece os meus gostos, já sabem, aquele do Educação da Eleanor, ou aquele do Miúdo, onde está, para onde vais a Lice, mais ou menos, isto é a minha onda também, muito, muito, muito fixe, fiquei super, super surpreendida, com este livro, e foi uma leitura, que eu li este livro em três dias, ele ainda é grande, eu gostei muito, adorei. Mais uma vez, obrigada à Porta Editora, pelos dois livros, mas o HHH, realmente, não deu para mim, mas, este, preencheu, todas as medidas, e fiquei muito contente, tchau!